Hum, o mundo é colorido? Bom, o mundo não é colorido eu já contei, mas digo a você, se assistir o vídeo até o final, você vai ter certeza que é um pouco mais colorido do que você pensava e nunca mais você vai assistir novela como antes. Então curte, comenta, compartilha 52 atrizes brasileiras coloridas. Soco Social, começando. Oi gente, já curtiu o vídeo? Só artista brasileira. Ana Icares saiu do armário e se assumiu bissexual, ela que ficou famosa em Malhação, nem a família sabia. Tem também Andréa Beltrão, que nunca namorou mulher e é casada com homem, mas diz, se aparecer uma mulher que me conquiste, vou namorar sim senhor. Bom, bissexual né? Quem já tem uma mulher que a conquistou é a atriz Débora Lan, ela que fez amor de mãe, várias novelas e vários filmes, é casada com outra atriz e muita gente não sabe disso. Como assim? A Débora é há mais de 10 anos casada com a também atriz Inês Viana. Elas sempre que podem pousam juntinhas nas redes sociais. É muito amor pra dar e vender. Nessa história tem também uma jovem atriz, Gabriele Nunes, ou Gabix, como também é conhecida. Ela fez uma temporada de Malhação e saiu do armário. Disse que foi um grande acontecimento pra ela ter namorado com mulher. Tem também Caroline Figueiredo, que também fez Malhação, fez outras novelas da Globo e pegou muita gente de surpresa em 2021, quando se assumiu bissexual. Felicidade pra ela. Monique Evans é uma das musas daqueles anos 80, 90 e nos últimos anos muitos homens foram surpreendidos quando ela apareceu casada com a DJ Kaká Werneck. Na lista tem também Larissa Ayres, que fez novelas na Globo, fez novelas na Record e é considerada uma das mais lindas da nova geração. Já pegou atriz e hoje pega influencer. Na lista tem também Lúcia Verismo. Bom, ela nunca confirmou, nem a Gal Costa confirmou, mas dizem que elas foram namoradas no passado. Você sabe dessa história? Me conta que eu quero saber. Carol Duarte, uma das mais competentes e brilhantes atrizes da nova geração da TV Globo, é casada com uma fotógrafa já há alguns anos e super discreta com relação à vida particular. Débora Nascimento, bom, ela nunca falou sobre o assunto, mas a imprensa da fofoca diz que ela já ficou com uma menina em um show. Como considerá-la? Bissexual? Hoje namora com homens. Camila de Espelhos da Vida, a Kefra Bushman, que também é youtuber, nos últimos anos tem pegado bastante meninas, inclusive MCs famosas. Bruna Linsmeyer, atriz de Pantanal e outras novelas da TV Globo, já há um bom tempo deixou de ficar com homens e hoje tá namorando super feliz a vida. Camila Pitanga, bom, ela fica com um homem, já foi casada com um homem, fica com meninas, fica com um homem novamente, é uma bissexual, ela quer saber, é de ser feliz e viver a vida. Tem também a atriz Bianca Comparato, que fez Avenida Brasil na Globo, 3% na Netflix e ela tá namorando ninguém menos que uma grande atriz brasileira. Bárbara Paz foi quem surpreendeu o público. Ela que foi casada com um homem diz que poderia sim ficar com mulher. Pode? Não pode? Continua a linda grande atriz. Tem também uma atriz super massacrada por alguns fãs da Record. Ela quando se assumiu lésbica, Bruna Pazinato, foi detonada nas redes sociais e perdeu muitos seguidores. Fazia novelas bíblicas no canal do Bispo. Cláudia Gimenez, grande atriz, humorista, comediante, às vezes namora com homem, às vezes namora com mulher e a vida dela vai seguindo cheia de felicidade. Tem também nessa lista outra malhação e outra chiquitita do SBT. A Giovanna Glígio, que revelou pra todo mundo que é bissexual. Pode aparecer namorando meninos ou menina. Maite Proença, bom, toda uma geração de anos 70, 80, 90, viu essa mulher crescer e envelhecer e hoje ela namora Adriana Calcanhoto. Tá namorando bem, digamos assim. Quem namorou outro grande nome da MPB, a Simone Bittencourt, foi Isis de Oliveira, musa dos anos 80 e 90. Um pouco afastada da TV, a gente fica torcendo pra ela voltar. Um grande nome dos últimos anos da TV brasileira é Maria Casa Deval. Ela, que já namorou Caio Castro, hoje namora uma menina, uma percussionista. Felicidade pra ela. Tem também Mariana Lima, de Um Lugar ao Sol. Ela revelou que já foi super, mega, ultra, apaixonada por uma mulher. Bom, pode ou não pode? Tem também Ludmilla, que muita gente não sabe, mas ela já participou de seriados da Globoplay. Também atriz, como todo mundo sabe, é casada com a ex-BBB Bruna Gonçalves. Felicidade pras duas. Tem também Maeve Gingas, ela que fez Tempo de Amar, Dona do Pedaço e outras novelas, se assumiu bissexual em 2019. Então pode namorar meninos e meninas. Tem também Maria Maia, que é sobrinha do Chico Anísio, atriz global. Bom, ela tá namorando por aí, tá feliz, namorando meninas. Só meninas. Quem sabe aparece namorando um rapaz. Tem também Thalita Caralta, humorista, comediante, atriz. Segunda chamada, ela adotou um filho com a ex-namorada e hoje tá namorando. Uma nova relação com muita felicidade. Tem também outra ex-malhação, Thaís Vaz, que em 2006 surpreendeu o público, atuando perfeitamente. Tá longe da TV, mas diz que fica com os meninos e fica também com meninas. Patrícia Max, uma das cantoras do Trem da Alegria, hoje é casada com mulher e já tem filhos. Bom, tem uma família completa, cheia de muita felicidade. Na lista tem também Renata Gaspar, atriz, humorista, apresentadora de programa de TV. E é namorada de uma mulher há muito tempo, cheia de felicidade. A nossa lista segue em uma das grandes promessas da TV Globo. A atriz Vitória Estrada namora com a também atriz Marcela Rica já há um bom tempo. Inclusive, estão noivas. Tem também nessa lista a Alice Braga, que eu ia revelar. Bom, quem era a namorada da atriz Bianca Comparato é a Alice Braga. As duas já estão juntas há cerca de dois anos e meio. Felicidades pra elas. Tem também a ex-Ruja, Karen Rios, que saiu do armário, revelou que fica com meninos e com meninas. Ela que fez novela pra criança no SBT e também atuou em novelas da TV Globo. Débora Seco, hoje é casada, tem família, mas revelou que já namorou uma global. Todo mundo quer saber quem foi essa global que já namorou com a Débora Seco. Tem também a Juma de Pantanal, Alanis Gimlin. Bom, ela pode aparecer com meninos ou com meninas. Vai depender do humor do dia. Porque beleza, ela tem muito pra conquistar. Maria encantou o Brasil ou decepcionou o Brasil. Vai depender de sua visão no BBB22. Já fez novelas na Globo como Amor de Mãe e se apresenta como bissexual. Tem também Andressa Uraque. Ela que já namorou o Cristiano Ronaldo. Já foi da Igreja Universal. Já pegou meninos e meninas. Hoje tá mais quietinha. Mas ninguém muda o passado. Tem também nessa história Ana Carolina Lanes, que fez Avenida Brasil. E muita gente lembra. Hoje ela é DJ e namora meninas. Cantando e tocando e encantando o mundo. A Lara tremurou, encantou o público em novelas como Onde Nascem os Fortes, Um Lugar ao Sol e sempre namorou meninas. Parte do público não sabia disso ou não sabe. A Antônia Fontidelli, que já fez novela na Globo, na Record também. E já foi casada com alguns globais. Ela se diz bissexual. Se apresenta assim, diz que pode ficar com homem ou com mulher. Já Alessandra Maestrine, que fez Toma Lá, Dacá e vários outros trabalhos no Plim Plim. Fica com meninos e fica com meninas. E segue a vida. Segue o jogo cheio de felicidade. Outra ex-Rouge, Aline Wierley, revelou que já foi apaixonada por mulher. Como assim? Ela simplesmente olhou pra uma mulher e disse. Eu acho que tô gostando dela. Ela é casada com um homem e tem filho. Marcela Rica, atriz, cantora, é namorada da Vitória Estrada, uma grande promessa da TV Globo. Dizem que vem casamento por aí. Será que vou ser convidado? Tô torcendo. Olivia Torres fez Malhação, fez novela de época na TV Globo e se apresenta hoje como bissexual. Pode aparecer namorando meninos e meninas. Regina Duarte acha que você nunca verá com meninas. Mas ela diz que todo mundo é um pouco de bissexual. Essa revelação foi dada nos anos 80 pra revista Veja. Lembra da Viva Pocina? A Jesuela Mouro fez a novela A Vida da Gente na TV Globo. O tempo passou. Quando o público foi querer saber um pouco mais dela, ela se apresentou como bissexual. O tempo passa pra todo mundo. Nanda Costa é quem tá querendo curtir o tempo agora. Ela foi mãe, é casada com a percussionista Lan Lan e tá muito feliz no seu casamento. Letícia Lima já namorou meninos, meninas. Bom, por aí vai. Ana Carolina já tá no passado e ela segue sendo muito feliz e competente na TV. Tem também nessa lista uma ex-fazenda modelo, Daiane Mello, que falou no Gran Fatelo da Itália que curte meninos e curte meninas. E o público aqui brasileiro e até da Record ficou assim sem entender. A esposa do Drauzio Varela, Regina Braga, bom, não namora meninas. Mas ela também acha, como a Regina Duarte, que todo mundo tem um pouco de bissexual. Será? A Maria Zilda pode nos falar sobre isso. Ela diz que na família dela, todo mundo é livre pra amar. E ela também. E que os filhos dela sabem disso. Fernanda Gentil, apresentadora, também é atriz. Se apresenta em peças, quem sabe a gente vai ver ela numa novela da Globo. Ela é casada com uma jornalista. E aí, gostou da lista? Ficou faltando quem? 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 Me conta. Segue a gente nas redes sociais. Manda mensagem por e-mail pra gente. Entra em contato, bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.